Você Seu igreja ora Deus começa a operar Todos os cativos são lindos Pela presença de Jesus Invoca-me e te responderei Assim diz o Senhor Jogue as tuas mãos agora E clame a Jesus Eu sei que esse nome Tem poder pra libertar Não há nada, ninguém que possa existir É Ao poder no nome De Jesus De Jesus De Jesus Maíra convida De Jesus De Jesus Cheguei De Jesus Sabatinho De Jesus Petipaparaparu Olha, muito bom, muito bom Bem-vindo de novo É, então, a gente sabe um pouquinho, né? Já tá Agora vamos pra igreja com a gente Tá tudo certo Adoro Muito bom Gostoso Esse é o Denis Martins Samba gospel Uma atração bem diferente Especial aqui no programa Maíra convida E aí, ô Denis Você faz bastante show Como funciona Os trabalhos assim Com o grupo, né? Tá sim Agora Eu dei uma parada Eu tava fazendo uma vez por mês No forno Dei uma parada, né? No Farol Evento Que é um entretenimento gospel E agora eu dei uma parada Eu tô gravando minha primeira música Ai, que legal Você compõe também É, essa música é minha Autoria Que legal, Denis Não, a gente não fala que é minha, né? É do Espírito Santo Ele quem fez, né? A gente nunca faz nada Quem te inspira, né? É, só o Espírito Santo Ele sempre quem faz Ai, amém Que legal Então, tem uma novidade Que é Quando eu gravar Você vai trazer aqui Vou voltar Eu quero ver então, hein, Denis Você vai lançar aqui Com a gente Vou lançar aqui Vai ser muito bom, hein? Verdade Que show É um nome bem conhecido No mundo gospel Uau Verdade Eu vou trazer o clipe aqui Surpresa Surpresa Mas passou aí O telefone de vocês Quem quiser contratar O Pagode Gospel Vocês fazem shows Ó, nosso Twitter é PragodeDenis PragodeDenis Pragode, hein, gente PragodeDenis Ó, PragodeDenis Nossa página no Face Denis Pragode E o telefone é 996675818 É isso aí Vou repetir 996675818 Ele emita o Silvio Santos Casamento Olha só Ele faz personagens É, tem que fazer Ó, casamento É, festa de dois anos de idade Velório A gente vai para o animar É uma palavra de Deus É animação, viu, gente É diversão garantida Você não vai ficar parado Com Denis Martins e Samba Gospel A palavra de Deus diz que Todo ser que respira Louve ao Senhor Então Amém É isso aí Isso aí E vamos fazer festa, né Que é motivo de agradecer Sempre de festejar De comemorar, né Sempre louvar o nome do Senhor É isso aí, amém Bom, a gente vai para a nossa próxima atração Daqui a pouco a gente vai com mais música Que agora o nosso momento é É momento Petit Pompon Momento dicas de moda infantil Né, aquela moda bem legal Que você encontra ali na Bandeirantes Mas uma moda diversificada Com marcas diferentes Com opções Além de moda infantil Tem opções em móveis Em enxovais Dá para você fazer assim O quarto completo Do seu filho e da sua filha Lá na Petit Pompon Inclusive, foi tão legal Que na semana passada A Karine e a Saul Elas mandaram aquele mini berço Foi lindo, gente Foi um sucesso Foi, assim Teve uma repercussão bem legal Bem positiva Porque ele é prático Então ele acompanha a mamãe Onde ela estiver Não só no quarto Vai para a sala Vai para a cozinha É bem legal Então, assim Tem opções lá na Petit Pompon Diferenciadas Exclusivas E a Karine Como entende do assunto Como tem experiência É mais fácil A gente realmente entender Aprender com ela Ela que já tem essa Essa experiência há muitos anos Com a loja Petit Pompon Ali na Rua do Bandeirantes E ela é mãe também Então ela fala com mais propriedade Do assunto A gente vai para lá Para saber as novidades Da coleção Primavera-Verão Já 2015 Petit Pompon Para vocês A partir de agora Dicas especiais Para vocês Da loja Petit Pompon Moda infantil Uma moda assim Variadíssima Com marcas excelentes Eu estou aqui ao lado da Karine Ela vai mostrar um pouquinho Das novidades Que acabaram de chegar Porque a primavera chegou também A gente está em clima de nova estação De alegria De cores Bem-vinda Hoje agora começou Nesse semana primavera E a loja já está assim Muita coisa legal Repletas de mercadoria De coisa interessante Calçados E roupinhas Assim para a escola Então às vezes a mamãe está na escola Vai levar o filho Não sabe o que pôr O que combina A maioria dos colégios Da nossa cidade Ou é marinho Ou é vermelho Então a gente assim Tem os calçadinhos coordenando Que é a Tip Toy Joy Ela tem uma linha especial Para a escola Que ela é mais reforçada Combina com o uniforme Das crianças Essa linha da Tip Toy Eu tenho ela no marinho No vermelho E outras cores Mas especificamente para a escola Ela é bem legal Que ela tem as pastidas mais largas O velcro é bem resistente Para a mamãe O solado é em couro São alguns diferenciais Que na hora de optar Por um calçado na escola Você tem que pensar em tudo Porque a criança corre Calçados super especiais Mais para a escola também E as cores que combinam Olha quantos modelos incríveis É uma graça É um show Porque hoje a mamãe Está levando o aniversário Em escolinha Desde dois, três meses Então para não fugir do uniforme Já começar a criar aquela rotininha A gente tem desde o bebê Também Um exemplo Se fosse um pipito Que a gente fala da Tip Toy Fechadinho para o bebê Tem abertinha para a menina Também no marinho Ou no vermelho Lindo Olha que graça Um amor E da Tip Toy Que todo mundo Quem tem filhinho Já sabe que a Tip Toy É a melhor marca Que tem hoje de calçado Lacinhos coordenando também Gente que amor Que graça Imagina as meninas Com os lacinhos Fica demais Tem que estar arrumadinho Para a escola Até motiva A criança está indo E aí a gente tem Também uma opção Para a mamãe Que quer diferenciar Um pouco do uniforme É as sainhas Que chegaram No lançamento Da Miss Flor Super legal Que é meio estilo polo A coleção é baseada nisso Então a gente tem Da branquinha No marinho As blusinhas Tanto no marinho Quanto no branco Que coloridas também Para usar Olha isso De um bórezinho Super prático Fica super delicadinho Esse babadinho Charmão Eram em vestidos Em várias estampas E composições E aqui a gente consegue Encaixar naquela coisa Do tema escolar Interessante Muito legal Muito bacana Falando um pouco De bebê A gente está com um lançamento Também muito legal Que é a mini kits Que a gente tem Exclusividade também Que é aquela malha Que a gente trabalha Que tem o fio egípcio Que tem jato de cerâmica E proteção solar É ótimo Ela é maravilhosa Então tem N itens Dessa malha E o lançamento Para menininho Para menina É o calçado Com fio egípcio também Suedine Ele é muito macio E coordenando com as roupas Ah, não tem quem não se encante Tem assim Conjuntos Bóris, macacões Roupas Tudo coordenando Com a estampa do calçado Ai, olha quantos diferenciais Aqui no P de Pompom E é legal conversar com a Karine Que ela entende mesmo Do assunto Ela vai explicando Tirando as dúvidas Que na hora da compra Faz diferença mesmo Ah, faz A gente faz questão De explicar para a mamãe O que cada coisa encaixa No perfil Como a gente está lidando Há muito tempo Com criança Com mamãe A gente já tem Um pouquinho de experiência E consegue ajudar a mamãe Nessas escolhas A gente está também entrando Já com a coisa Moda festa Para aniversários Formaturas O Natal Que daqui a pouquinho Já está aí Passando rápido Daqui a pouco A gente já está no fim do ano Já está em outubro Praticamente Está passando rápido A gente já está recebendo Um mais um Muita coisa legal A Luluzinha Que é a nossa marca Também moda festa E eu separei um look Muito lindo Que chegou essa semana Que é esse vestido Olha que coisa mais fofa Com a tiara também Que chegou De pérolas Então vai usar aquela coisa Do colorido Nessa estação Vermelho Os neons Lindo Está até no catálogo A modelo está maravilhosa Um mais um Essa marca é excelente E a primavera É uma estação Maravilhosa Super alto astral Colorida Olha a tiara Para combinar Também clima De primavera Amarelo Com a pérola Que é tão delicada Isso E está se usando hoje Essa coisa assim Da mistura mesmo As mamães gostam Tanto a PUC Quando a Hering Vem muito colorida E umas coisas assim Bem legais E falando em Hering PUC A gente está com assim Com a coleção Bem legal Básico da Hering Regatinha Minha manga Todas as cores Coloridas Na faixa de 14 15 19 E é legal Essa variedade Nos preços Também Né Cássia Citou Tem preços Para todo mundo Então dá para você Agradar todos Aqui na Petipom E para presentear E tanto assim Para a mamãe que quer Porque o dia a dia Que mais se usa A malha Que é a coisa Que a mamãe Acaba usando Mais no dia a dia A gente tem também Desde shortinho Conjuntinho E toda a coleção De camisetas Regatinha Minha manga Liza Estampada E olha Dando destaque Nessa mesa Que a Carla Também montou Para a gente gravar Está fofo Olha que graça Karine Gladiador Veio tanto para a mamãe No adulto E veio em miniatura Também está sendo muito legal As mamães estão Adorando esse estilo Gladiadorzinho Você joga uma camiseta Básica no flamê Que é aquela malha Bem fresquinha Uma bermudinha Mais transada Já faz uma Uma composição bacana Essa camisetinha Da Erin Eles lançaram Com renda Na faixa de 19 22 Todas as cores Estampadas Com rendinha Dá um toque Já mais sofisticado Dá para pôr Com uma sainha Jeans Com cintinho Já uma roupinha Para o aniversário Uma saída Mais à tarde Já fica uma coisa legal E eles retomaram As mamães estavam pedindo Os macacões Vieram com uma forma Mais moderna Você vê que ele está Mais acenturadinho Em cima Está agradando bem Tanto jeans Quanto alguns estampados Também vieram Maravilhoso Tudo cá Perfeito Que loja gostosa Para a semana que vem A gente vai começar Já com a campanha De dia das crianças Todo mundo que comprar Aqui Nós vamos fazer a campanhazinha E vai ganhar um brinde Da PUC e da Hering Bem legal Ai que legal Tem que ter presente Para a criançada E está aí também O dia das crianças Então a partir de semana Então a partir de semana que vem A gente já vai soltar A campanha Da dia das crianças Para as mamães E as crianças principalmente Vão ganhar um presentinho Da Hering E da PUC Bem legal Gostaria de lembrar Que a gente trabalha muito Assim com o Instagram E o Face nosso O Instagram é Petipompom O Face loja é Petipompom E o WhatsApp também Da loja Que a gente está Comunicação com os clientes Quem precisar Manda o WhatsApp E o Liga Para a gente A gente tem um serviço De entrega O condicional Para os clientes Para facilitar a vida Do dia a dia E a gente fica todo dia Até as 18h30 Abre as 9h Todos os dias E o sábado Segue o comércio também E aqui você vai ser Muito bem atendido Por essa equipe Maravilhosa Realmente que entende De modo infantil Então vem para cá Para Petipompom Conferir essas novidades Aqui no Maíra Convida também Essa parceria Que eu estou amando Obrigada Eu que agradeço A gente está muito feliz E aí o próximo programa A gente prepara Mais umas coisinhas legais Sempre né Sempre novidades A gente sempre surpreende Também nossos telespectadores São as vantagens Petipompom Aqui no programa Para vocês Obrigada Karine Um beijo para você Loja Petipompom Super atração aqui nossa No programa Você